Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de História. Apresados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de História. Hoje estaremos discutindo uma temática extremamente importante para o contexto histórico que é a crise de 1929, também conhecida como a Grande Depressão, que foi a maior crise do capitalismo financeiro até o momento. O colapso econômico teve início em meados de 1929, nos Estados Unidos, e se espalhou pelo mundo capitalista. Seus efeitos durante uma década, com desdobramentos sociais, políticos e até mesmo alguns aspectos de influência cultural que nós podemos perceber dentro desse contexto. Ou seja, nós tratamos aqui de um evento extremamente importante que movimentou, que modificou, que interagiu de forma, em alguns aspectos, até negativa, relacionado aos comportamentos de uma sociedade capitalista. Para tanto, nós trazemos cinco características importantes aqui para vocês, para discutirmos um pouco mais sobre esse tema tão importante para a história. Vamos então à nossa primeira característica? As causas da crise de 1929 As principais causas da crise de 1929 estão ligadas à falta de regulamentação da economia e à oferta de créditos baratos. Igualmente, com a produção industrial, seguia um ritmo acelerado, mas a capacidade do consumo da população não absorvia esse crescimento, gerando grandes estoques de produtos, a fim de espalhar esses produtos com preços menores. Portanto, aí já temos efetivamente uma perda. A Europa, que tinha se recuperado da destruição da Primeira Guerra Mundial, não precisava mais de créditos produtivos, principalmente créditos americanos. Com juros baixos, os investimentos passaram então a colocar o seu dinheiro na Bolsa de Valores e não nos setores produtivos. Ou seja, você concentrou grande parte dos recursos da população, principalmente empresários, na Bolsa de Valores, ocorrendo efetivamente um risco muito grande, se caso a Bolsa tivesse problemas, que foi o que efetivamente ocorreu dentro desse contexto. E aí nós temos então as principais causas. Vamos à nossa próxima característica? O cash da Bolsa de Nova York. Com tanta especulação, as ações começaram a se desvalorizar, o que gera o chamado cash, ou crack, da Bolsa de Nova York. E no dia 24 de outubro de 1929, o que seria conhecido como a Quinta-feira Negra. O resultado óbvio é o desemprego, generalizado, dentro desse contexto, ou a redução salarial, que também nós encontramos dentro desse universo condicionado ao ciclo do capitalismo. Então o ciclo vicioso completou-se, quando devido à falta de renda, o consumo caiu mais, forçando uma diminuição dos preços. Consequentemente, nesse caso, nós teríamos então a baixa produtividade e o baixo lucro sobre a venda dos produtos. Portanto, aí nós temos efetivamente um condicionante que vai modificar de uma forma preocupante essa sociedade, porque a economia passa a ser um problema. Vamos à nossa próxima característica? A crise de 1929 na América Latina. O crack da Bolsa de Valores de Nova York repercutiu em todo o mundo. Nos países em processo de industrialização, como os da América Latina, a economia agroexportadora foi mais prejudicada pela redução das exportações de matérias-primas. Ao longo da década de 30, contudo, estas nações puderam assistir o incremento de suas indústrias, devido à diversificação dos investimentos nesse setor. Portanto, nós estamos falando aí de um universo que ocorre, esse grande problema em Nova York, nós temos ali, que vai repercutir no mundo inteiro. Por que esse processo ocorre dessa forma? Porque nós temos os norte-americanos como grandes financiadores, que vai efetivamente distribuir essa riqueza a altos juros aí para essas nações. E nesse caso, nós temos um problema que vai repercutir na sua fonte, que é nos Estados Unidos. Vamos então à nossa próxima característica? Crise de 1929 no Brasil. A crise econômica nos Estados Unidos atingiu em cheio o Brasil. Nesse momento, o país exportava praticamente apenas um produto, o café. E as boas colheitas já tinham feito que o preço do produto tivesse uma queda importante, ou seja, uma queda brusca. Além do mais, não era um produto de primeira necessidade, se nós pensarmos o café. Vários produtos diminuíram de forma significativa as suas compras. Por essa ideia, a dimensão do problema econômico também chega ao Brasil. E aí, efetivamente, nós vamos ter um problema com o produto que nós vendíamos em maior quantidade, que é o café. E o café vai nos dar um prejuízo, é cortado quase em cerca de 200 mil réis nessa época. Em janeiro de 1929. Um ano depois, o preço era de 20 mil, 21 mil réis. Então, você tem uma diferença efetiva aí, se nós pensarmos na cotação, por exemplo, do café. Vamos à nossa próxima característica? O contexto histórico da crise de 1929. Após a Primeira Guerra, o mundo viveu um momento de euforia, conhecendo como poucos os loucos anos 20, também chamado da Era do Jazz. Os Estados Unidos, principalmente, o otimismo era palpável e se consolidava na chamada América Livre. Então, você tem a vida dos americanos nesse sentido. Onde o consumo era o principal fator de felicidade para os norte-americanos. E isso vai expandir para o mundo inteiro também. Terminava a Primeira Guerra Mundial, em 1918, os parques industriais e agricultura europeia estavam destruídos, permitindo aos Estados Unidos exportarem uma larga escala para o mercado europeu. Com isso, atraindo efetivamente grandes lucros e enchendo os cofres norte-americanos. E na dependência também de recursos emprestados para essas nações a altos juros. E aí você tem, efetivamente, um aspecto econômico crescente nos Estados Unidos, que vai anteceder essa crise. Assim, nós temos, então, esse contexto que foi importante citarmos aqui, que é a relação, então, da crise. Ou seja, nós estamos falando de um país, os Estados Unidos, que, a partir do processo do término da Primeira Guerra Mundial, teve, efetivamente, um crescimento muito forte. Conseguiu exportar, conseguiu encher todos os seus cofres, porém, em algum momento, uma crise econômica ocorrida principalmente sobre essa questão da crise de 1929, que ocorre na Bolsa de Valores, vai, efetivamente, então, quebrar grande parte de toda essa economia, que, posteriormente, vai se recuperar. Mas, nesse momento, ela vai afetar o mundo todo, por sendo ela ser o centro de todos os processos econômicos que ocorriam nesse momento. Ou a grande maioria deles. A todos vocês, espero que tenha contribuído para conhecer um pouquinho mais sobre esse tema. E nos encontramos no nosso próximo Flash da História! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.